Boa tarde pessoal, mais uma casa aqui no Jardim Veneza, essa já com armário, casa semi-nova, tudo na pedra portuguesa, garagem para quatro veículos, aqui um porcelanato acetinado, sendo feito uma reforma nela aqui, olha aí, porta de madeira maciça, fechadura digital, se você não olhou ainda o preço de uma cortina, dá uma olhada, essa aqui já tem todas as cortinas, porcelanato polido, olha aí, cozinha, separada da área gourmet, já vamos chegar lá, olha a qualidade, aqui um café, um pé da café, forno embutido, aqui o ponto da geladeira, tudo no bronze aqui, chegando na área gourmet, olha que espaço que você tem, dá para colocar duas mesas assim fora, tanto banquete, então você recebe tranquilamente, seis, doze, umas dezoito pessoas, mais a cozinha, sala, vou utilizar também, lembrando que o condomínio aqui é trezentos reais, mais incluso água, tem academia, tem tudo, bosque, ponte de gás separado, aqui um lavabo de apoio, beleza, mármore queima marfil, já com armário, outro fogão, então ali você vai fazer um café, aqui você realmente vai fazer um peixe frito, um churrasco, nessa parte, lavanderia, aqui a piscina, com a borda de hidro, a piscina toda já na pastilha, lavanderia bem grande, ó, lavanderia escaninho, né, ponto aqui, ponto aqui, o pessoal está colocando aqui o porcelain nessa lateral, tamanho do corredor, muito bom, sobra mais espaço aqui, uma ponta bem inteligente, bem usual, pode puxar um pergolado e aumentar isso aqui também, olha aí que beleza. Agora vamos conhecer os quartos, né? Vamos lá. Suite número um, sendo apresentado agora, com ar-condicionado, olha aí. Hoje o preço médio das casas novas aqui, está em torno de um milhão e duzentos, um milhão e duzentos e cinquenta, tem algumas mais baratas também, mas a média é nessa faixa. Então, essa aqui, semi nova, está com preço promocional de um milhão e trezentos, já com armários, ar-condicionado, olha aí que beleza. Esse armário é tudo de extrema qualidade, misturador ali, tudo do col. Continuando, seu home office, aqui, tem aqui a suíte master. Olha o espaço que você tem aqui, um LED maravilhoso. Aqui, olha o charme do closet. Pronto. Nem parece. Dá uma porta escondida. Já volto nele. E a senhora, Sua banheira. Que casa bonita, pessoal. Muito boa. O tamanho do espaço por aqui. E é isso, está disponível, só me chamar. Detalhes na descrição do vídeo, valor, eu já falei. Só me chamar.